No programa de hoje nós vamos debater sobre o otimismo do brasileiro, não apenas o otimismo, mas o otimismo do brasileiro. Estudos revelam que as pessoas, incrivelmente, de modo geral, aí 80% mais ou menos, tem tendência de ser otimista e que o brasileiro, comparado com muitos outros europeus, por exemplo, tem pelo menos o dobro de possibilidade a mais de ser otimista. E o que explica isso? Afinal, as nossas condições sociais, enfim, elas são inferiores, com certeza. E, no entanto, há essa veia de otimismo. Mas nós vamos além um pouquinho, vendo também como é que essa característica influencia a nossa visão, a posição que nós tomamos com a política. O tema vai ficar ficando bom, né? Vocês vão entender melhor já, já. A gente vai ao informativo e retorna com o debate. Uma pesquisa da neurocientista israelense Talisharou aponta que o cérebro humano é projetado para olhar o lado positivo da vida e que isso pode ser tanto benéfico como perigoso. O estudo indica também que há indícios de uma predisposição genética a esse sentimento. Dados apontam que 80% da população global é otimista, mas há culturas que se motivam mais que as outras. Um estudo realizado pela King's College London, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco e a USP, mostra que a atividade do neurotransmissor ligado às sensações de prazer é duas vezes e meia mais intensa nos brasileiros do que nos ingleses. Já pensou? Nós somos duas vezes e meio pelos estudos feitos pelo, acho que, King's College, junto com a Universidade de Pernambuco, São Paulo, uma coisa assim. Duas vezes e meio mais otimistas. Mas a gente vai ver como é que isso reflete também na política, que é, na verdade, onde a gente quer chegar com esse programa. Muito legal ter de volta a Zenob Fonseca, que é consultor jurídico, mestre em gestão e pós-graduado em políticas públicas. Sempre que a gente tem debates políticos, o Zenob geralmente está aqui com a gente. Bem-vindo de volta. Muito obrigado, Rebeca. É muito legal participar desse programa com cabeça para cima, porque são discussões que estão nas famílias, no meio do povo, e eu acho que o debate hoje vai ser bem interessante, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. É isso aí. É o otimismo. É isso aí. Está vendo essa expressão? Ela retrata, é verdade. É uma realidade brasileira. A gente é obrigado a concordar com a pesquisa. Muito bom hoje ter uma estreante aqui na Boas Novas, Marília Garal, que é advogada e cientista social. Bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Obrigada. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, conversar sobre esse tema tão polêmico, num momento tão polêmico, politicamente, no cenário que a gente vive hoje. E poder falar também sobre esse cenário aqui, porque seria responsável da nossa parte até não tratar desse assunto hoje, falar sobre otimismo, falar sobre crise e falar sobre o perfil do brasileiro no meio disso tudo. Verdade. Lembrando aquilo que o Mauro falou, que esse otimismo pode ser bom e pode ser ruim. Exatamente. E a gente pensa que o otimismo é tudo bom. Tem que tentar entender essa questão. Vamos ter de volta também na casa Paulo César Ribeiro, que é historiador, mestre em história do Brasil e professor universitário e pesquisador do Museu da República do Rio de Janeiro. do Mato, que é para falar desse aspecto histórico da nossa nação. Tantos têm citado, ah, mas fulano, se o Marechal Deodoro roubou, eu também posso roubar. Bem-vindo, professor. Muito bom tê-la aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar mais uma vez aqui para debater com amigos, né? E a presença sempre simpática da Rebeca. É ótimo. Tá certo. Vamos contribuir. Bem, vamos lá. O otimismo, claro que a gente considera uma coisa boa. Há casos, 20% me parece, são pessoas que têm menos propensão, dos quais metade ou 10% desses têm problemas efetivamente clínicos, né? De depressão, esse tipo de coisa. E os outros não. Eles são um pouco mais simplesmente secos, mas menos influenciados por esse aspecto rosado que às vezes o otimismo traz para uma circunstância que nem é tão rosada assim, mas tendem a ser um pouco mais para baixo, menos, são pessoas mais pessimistas mesmo. E a gente conhece pessoas que têm essa característica. Isso é verdade. Mas, de modo geral, e isso é positivo. Hoje, no entanto, a gente, como eu falei na abertura, elegeu por trazer essa túnica e tentar estudar essa crise, esse momento que a gente passa, sob essa ótica. Porque, afinal, a gente sabe que a gente até fica um pouco, nesse momento, perplexo. Eu me vejo perplexa. Por exemplo, eu fico assustada de ver pessoas dizendo assim, ah, vamos retornar com a ditadura, né? Falando, é, eu acho, pelo amor de Deus, quando a gente pensa ver o que a ditadura foi para o nosso país, o que ela representou, o retrocesso. Mas, o que que faz uma pessoa exposar esse ponto de vista? Ou, o que que faz uma pessoa que, digamos assim, isso, gente, vejam bem, a questão aqui hoje, por mais que a gente até tenha embates por um ser mais de centro, ou mais de direito, ou mais de esquerda, a verdade é que quem é de esquerda e quem é de direito é exatamente igual. Que um está propondo isso, mas o outro está propondo que não. Que tudo isso é um grande golpe, porque, na verdade, não houve roubo, não houve... E eu não vou entrar nesse mérito, mas por que que nós abraçamos posições políticas que abraçamos e não conseguimos admitir, ver falha, defeito? Qual que vínculo que a gente tem com essa crença política que causa essa dificuldade, essa cegueira, digamos assim? Eu já fui direta ao ponto com a questão, né? Mas a gente, vocês podem já iniciar, se quiserem e preferirem, falando um pouco sobre essa questão, como vocês veem, inclusive, essa característica que é positiva do otimismo brasileiro. Eu, assim, eu acho que o Brasil tem... O estudo fala, aponta que existem, acho que é serotomina, que é produzido em determinadas regiões do mundo, determinadas populações... Do corpo, não. Todos nós produzimos serotonina, outros mais, outros menos, exatamente. E em determinados países, isso parece que isso é de uma forma... Aquela genética específica produz-se mais. E no Brasil, eu estava observando um estudo do Gallup, que mostra que de 138 países do mundo que foi feita essa pesquisa, o Brasil está em primeiro lugar em relação ao otimismo. Pegando com base esse estudo, com a Universidade de Pernambuco, mostrando que o Brasil tem essa questão da serotomina e está em primeiro lugar dentro desses países todos, pode se afirmar, poderia se afirmar, então, que o Brasil, a população brasileira, é uma das mais otimistas. Aqui você falou, o seu brasileiro não desiste nunca. O fato de ser otimismo é muito bom, do ponto de vista de linhas gerais, porque ele traz uma coisa positiva, uma alegria, um pensamento bom. E o Brasil, ele tem questões ambientais, sol, chuva, as estações do ano nos trazem também uma sensação de bem-estar. Então, o otimismo nos dá inicialmente. Tem muita luz, muito sol, que ajuda muito. Que ajuda, com característica que alguns países não tem, dá para muito frio, não tem sol, muita chuva, aí você vê algumas pessoas depressivas ou pessoas se suicidando porque trabalham demais. Então, o Brasil tem essa característica ambiental que, de alguma forma, acredito eu, vem a contribuir para que o ser humano se sinta bem. E tem essa questão do otimismo, nós colocamos aqui, estamos iniciando o programa. Por que o otimismo é algo positivo? Porque a pessoa, você não dá lugar ruim que só fala coisa ruim, acaba puxando para baixo. São pessoas depressivas, só veem coisas ruins. Mas, enquanto a partir do otimismo, aquela coisa boa da euforia, da alegria, às vezes nos torna aquela pessoa cega, que é que é o ponto que a gente vai colocar. Eu só vejo coisas boas e quando tem uma coisa ruim, eu não consigo enxergar. E eu acredito que... Eu deleto. Deleto. Eu acho que o Brasil, em razão da colonização, da forma de crença, nós temos uma cultura judaico-crista. Mas calma lá, só antes de você prosseguir. Te perdoa. Muito no raciocínio, vamos só ficar nessa primeira linha que você foi com o restante dos nossos convidados. E aí, gente? Sobre o otimismo, acompanhando o raciocínio do colega, o otimismo exagerado, ele te impede de prosseguir. Porque se a gente pensa em crise, já que para enquadrar aí tudo, crise como um momento de... A crise, alguma coisa ali está errada. Quando a gente fala em crise, alguma coisa que está acontecendo não está certa, precisa ser modificada. Se você é completamente otimista numa situação de crise, você não age de forma a mudar isso. Porque tem dois tipos de otimismo, se a gente parar para pensar. Tem o otimismo, que é esse otimismo que te deixa alegre, e tem o otimismo que te faz ir para a frente. É o otimismo do vou seguir em frente, vou romper com esse momento aqui para poder seguir em frente. Esse segundo otimismo, essa segunda classificação, que eu acabei de fazer, ela é muito positiva. Se você está rompendo com algo, quando a crise transcende um indivíduo, ela faz romper com o momento histórico, com o momento político. Agora, quando você fica naquele otimismo que te mobiliza, que te deixa mobilizado, e que não te faz ir em frente, você não faz a revolução, você não faz a mudança, você não faz a mudança do cenário. Então, ser otimista, talvez, demais o brasileiro, se sou brasileiro, não existo nunca, esse otimismo constante, de vai mudar. Ufanista até, para que eu não dizer. Ufanista, perfeitamente, de, ai, porque o brasileiro é um povo muito alegre, muito feliz, muito contente. A gente engole tudo, deixa o argelado. De bem com a vida, acaba se manipulando até um pouco essa massa em razão dessa... Acaba se tornando um marketing político, até isso, né? Para dentro do próprio capital nacional. E isso é perigoso, né? De se pensar, porque não se pensa política, mas eu sou otimista, eu fico aguardando a mudança vir de cima, né? Eu não faço nada para mudar, eu fico no meu lugar de tranquilidade, aguardando que a mudança venha de cima, e o otimismo acaba te mobilizando, né? Então, acho que a gente precisa pensar dessas duas formas. Quando, até que ponto, o otimismo pode ser positivo, e até que ponto, ele pode ser... Negativo. ...conservador, até, né? Chegar a ser conservador. Na história, eu só observo, é que sempre houve esse otimismo, professor. Pois é, eu acho que as sociedades humanas, elas só sobreviveram, só se transformaram, só se reproduziram, porque nós, diferente dos outros animais, conseguimos, de certa maneira, dominar a natureza. Talvez a gente faça isso de maneira muito brutal, destruindo a natureza. Estava até conversando sobre isso, né? Os aborígenes australianos consideram que eles pertencem à natureza, não a natureza pertence a eles. Então, eles não são donos de terras. Aí chegaram os ingleses, ou seja, ninguém é dono, eu sou dono. Então, desde Caim, ter matado Abel, porque um era agricultor e o outro era pastor, talvez isso nos leve a refletir sobre as questões de todas as sociedades. A questão é que poucos são muito ricos, são bilionários, trilionários, e muitos são miseráveis, não tem o necessário para sobreviver. No século XIX, o Maltos dizia que não tinha suficiente para alimentar todo mundo. Porque a gente produzia menos alimentos do que as pessoas conseguiam se reproduzir. Hoje, nós somos 7 bilhões nesse planeta e não há explicação científica, lógica, possível para se dizer não tem dinheiro para todo mundo comer. E que não tem comida para todo mundo. E se nós somos de qualquer religião ou não temos religião, se acreditamos que existe um Deus ou vários Deuses e que Ele criou nós como irmãos, por que nós vivemos buscando mais e mais e mais quando tantos têm tão pouco e muitos não têm nada. Então, acho que o otimismo foi o que talvez um dos elementos fundamentais para a gente sobreviver e se reproduzir ao longo dos 20, 30 mil anos. de manhã e prosseguir. Exatamente. E os brasileiros herdaram dos africanos, porque nós fomos colonizados por europeus, mas também tivemos uma influência muito grande dos nossos indígenas aqui que viviam numa harmonia maior com a natureza. Que felicidade maior, que otimismo maior. Amanhã eu vou caçar o que eu vou comer amanhã, não preciso ficar acumulando hoje o que eu vou comer amanhã. O meu clima não demanda a terra da humana inteiro. Quando eu vejo o sol, quando eu vejo a brisa, o mar, ou mesmo no interior, os regatos, não sei se vocês foram ao interior do Brasil, alguns regatos que lá é o Éden. O Éden, se vai ser filmado, tem que ser lá, lá perto de Goiânia. Goiânia, Cuiabá, aliás. Cuiabá é quentíssimo, mas a Chapada dos Guimarães é um paraíso. Então, como não se atima... Agora, num clima frio, tudo fechado, escuro e tudo, você não se sente tão bem. Então, eu concordo em parte, mas eu acho que a cultura, o pensamento, a religião, todas as coisas do pensamento é importante. Mas são muito importantes também a economia, porque se a gente não produz, se a gente não caça, coleta e pesca, não distribui, não se faz circular e não consome mais equitativamente, somos infelizes também e não temos saúde. Então, a reprodução biológica, econômica e política, porque a política é a arte e a ciência do poder e da divisão e da ação dos homens buscando satisfazer suas necessidades e interesses. Então, eu acho que o brasileiro é otimista, porque ele já venceu tantas crises e como disse a Marília, momentos de crise podem provocar grandes mudanças com as transformações. O pior é aquele marasmo, está ruim, está ruim, tente a piorar, mas fica todo mundo quietinho. Agora, eu acho que vai haver, tem muita discussão, isso é muito bom. Isso é muito bom, concordo com o senhor. Nós vamos ter que ir a um intervalo e dentro justamente dessa linha de mudança que você está colocando, mas vamos fazer o seguinte, eu deixo essa explicação para a gente segurar o programa no trilho, a gente volta já já. Estamos debatendo o otimismo brasileiro e a gente, na virada, falamos aqui sobre o aspecto político, o aspecto social, o aspecto histórico, eu acho legal quando a gente tem justamente pode ver que a gente não trouxe um psicólogo, porque a levada hoje não é necessariamente sobre esse tipo de otimismo versus depressão, não. tem a ver mais com como isso está na nossa cultura, como a nossa cultura nos molda, nos influencia até mesmo nessas características psicológicas que temos. E hoje, a questão é tentar detectar de onde vem essa influência, o que nos formata como somos, porque a gente sempre, claro, acha que dá certo, então o que nos leva, o que de alguma forma estraga ou nos leva a uma experiência negativa negativa e o nosso otimismo então é colocado em xeque. É uma experiência negativa, como eu falei. Então, por exemplo, eu faço um planejamento de férias, ai, vamos viajar, a gente imagina só coisas boas e chega lá e é um fiasco. o que que acontece? Uma frustração. É uma frustração. Então, o nosso otimismo foi frustrado. Nós tivemos uma experiência negativa. Bem, eu já aprendi que aquilo ali não funciona. Só que eu não vou me tornar um pessimista. Eu volto a me tornar otimista já planejando as próximas férias. É assim que nós somos. Então, é difícil eu ter, mudar é uma experiência negativa é o que nos faz mudar. Que foi justamente a deixa do professor Paulo. E é isso que me traz justamente a essa pergunta. No entanto, a gente percebe que mesmo com experiências negativas, algumas áreas, por exemplo, as férias, a gente muda. A gente come uma comida faz para a gente mal. A gente quer, às vezes, anos sem comer aquela comida. A gente gosta do sabor dela, mas a gente lembra aquela ânsia. Mas por que é tão difícil mudar posicionamentos políticos? Como é que eles foram internalizados? Eu sei que há uma expectativa. Neles é depositada a experiência de um tempo melhor. Como é que é isso? Rebeca, eu acho que a influência da colonização, da formação cultural do Brasil tem muito a ver. Nós somos um país que tem muitas crenças. E as crenças, elas acabam sendo internalizadas dentro da pessoa. E junto com isso, junto com a crença, existem ideologias. Então, crenças repetidas estão em verdade. Isso. E isso, o Brasil é assim. Nós observamos as diversas crenças, as diversas religiões que as pessoas... E quando você olha de fora para dentro do Brasil, você vê como é que consegue conviver com tantas mudanças, com tantas pessoas diferentes. Isso é muito bom. E nós convivemos bem, não há aquela... Não há, não há. Pode ter uma questão pontual, um desequilíbrio, mas são questões pontuais. Mas o Brasil é conhecido pela multigenação, essa mudança, essas características. E a crença, nós temos visto que a crença também está ligada à ideologia. Algumas ideologias de um unfanismo, de um mundo melhor, de uma forma de sociedade melhor, uma utopia de um capital distribuído ou de um excesso de pessoas que têm muito, outros têm menos, desigualdades sociais. Se alguém discordar, pode entrar, gente. Pode esquentar. E aí, o que eu percebo? Eu percebo que esse otimismo, que nós estamos buscando algo melhor, o brasileiro, como foi colocado pelo professor Paulo César, assim, a característica de sofrer de trabalhador, eu posso tirar a minha história de vida dos meus pais, da minha família, de algumas pessoas próprias. São pessoas que vieram de baixo, trabalharam e tal, erraram, cresceram, e vão... E o brasileiro é assim, deu errado? Ele continua, fechou uma porta, abriu outra, ele vai estar sempre olhando o mundo de uma forma melhor. Aí, você vê o seguinte, grande parte dos brasileiros são cristãos, alguns outros são de religiões africanas, mas a religião nos leva também a olhar a frente melhor. Eu, por exemplo, eu sou cristão. Então, eu olho as circunstâncias aqui e verifico... A sua fé me ajuda? A minha fé me ajuda. Embora fé e otimismo são coisas totalmente diferentes. São. Porque o otimismo é você ter um fanismo, acreditar no mudar. A fé, eu acredito naquilo que vai... Você vai contar tudo dando errado e você continua. Eu creio porque eu acredito no Deus criador que tem promessas e essas promessas vão se cumprir. Então, eu observo, eu observo sobre o meu ponto de vista cristão. E assim, o otimismo não tem, porque senão você cria um triunfo alívio que não existe. É só o ponto de vista de cristão. Hoje, a grande parte da população brasileira é judaico-cristã, independente das outras religiões que existem. Isso são dados, não sei se é praticante ou não praticante. Isso nos leva a ter, assim, uma desapegar daquele momento e falar, não, vai ser melhor. Por quê? Porque eu acredito que vai melhorar. Mas por que a gente não muda diante de experiências negativas? Vamos continuar aqui. Eu posso. Claro, Marília. É porque quando você fala em fé... Você deve. Não, é para me interromper o colega também, né? Não, mas é um debate. Quando a gente fala em fé, em crença, em religião, isso é muito positivo individualmente, né? O indivíduo tem a sua fé. Só que a fé, muitas vezes também, e até a religião, ela usa aquele otimismo do qual eu estava falando, que tinha engessa, muitas vezes a fé te deixa dessa forma. Por quê? A fé cristã... É usada como ferramenta de manobra. Ela é usada como... Eu fico no aguardo, não vou entrar nem nesse mérito da manobra política, não, porque acho que não é isso. Vamos ficar no foco do tema. Porque se eu sou, eu também fui criada num lar cristão, desde criança, e eu tenho valores cristãos na minha vida, mas a gente é doutrinado, desde criança, quando a gente está na igreja, a esperar sempre que Deus nos dê algo. E isso pode acabar se refletindo na nossa vida política, no nosso dia a dia. Mas eu não vou dizer que Deus... Mas quando a gente... Se eu não fizer nada, eu penso um pouquinho diferente de você. Não, eu... Mas deixa só eu concluir. Deixa eu concluir. Porque quando a gente pensa dessa forma, na religião dessa forma, talvez isso seja o reflexo do cenário político brasileiro que a gente tem. E até historicamente, né, é um cenário que a gente tem na política brasileira, porque a gente não é um povo dado a revoluções, a ir para a rua, como aconteceu em 2013, como aconteceu agora. Isso é muito recente para a gente. É positivo. Todas as nossas constituições foram otorgadas. Tomar posição. Todas as nossas posições, desde o Império. A gente é um povo, né, digamos assim... Você está preparando um banquete para ele. Dependendo a receber sempre, né? Chega tudo pronto para a gente. A gente não faz nada, a gente não tem que lutar por nada. E acaba que essa associação com a religião tem muito a ver também, né? Não só... Não quero desmerecer e nem entrar nesse viés especificamente da religião. Mas ter um pouco de tato para falar de religião e política, talvez as coisas estejam articuladas mais do que a gente imagina. Mas eu estou colocando só a questão da fé, porque... Não estou falando só da religião cristã. Eu coloquei a questão da questão do cristianismo... A fé como um todo é religião. Porque por causa da crença. Para você crer, você de alguma forma... Porque você tem a fé religiosa e a fé humana comum. Deixa eu só abrir um parênteses perigoso aqui, porque eu sei que o professor também quer falar. Porque ela colocou uma questão aqui sobre receber do Estado, que eles recebem. Na verdade, se querer receber e não fazer nada, é uma visão socialista. Onde o Estado dá tudo. Não, está no contrário. E, contrário, é a gente. Não, está no contrário. E, contrário, não descontamos disso. No aspecto da fé... Peraí, só para a gente... Deixa eu ver se eu entendi correto. E deixa eu... Eu vou até complicar um pouquinho mais, vou apimentar. Mas, sobre o aspecto da fé, característica de como se vivencia a fé, provavelmente o mais empreendedor de todas as ditas fés é justamente o cristão. Porque ele é ensinado, a máxima do cristianismo é você colhe o que você planta. Então, por exemplo, num contexto mais islâmico, por exemplo, eles vivem à mercê de Allah. O que Allah quiser. Ou seja, a sorte, o destino. Enquanto que o cristianismo, a vida de Deus fala assim, olha, a escolha é sua. Então, eu vejo... Agora, eu acho que o aspecto que nos engessa, ele é mais histórico. Não sei, essa subserviência, esse aspecto... Tem alguma coisa a ver com como o nosso país foi formado, professor? Eu vou começar, então, por Jesus. Jesus Cristo pregou dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede. Esta é uma televisão evangélica, eu vim aqui discutir otimismo. E acho que o otimismo, o pessimismo, está de acordo com a comunidade. E esta comunidade, que nós, de certa maneira, participamos dela, de uma maneira ou de outra. Porque a minha formação também é cristã e católica. Mas eu não sou o chamado católico praticante. Somos cristãos, queremos em Cristo. Agora, admiro profundamente o Papa Francisco. Acho que ele tem deixado cada vez mais o luxo e a riqueza de lado. Admirado, eu concordo com o senhor. Visitado Cuba, visitado todas as regiões do mundo, mostrando que nós temos muita coisa em comum e poucas coisas nos separam. E esse planeta está sendo destruído. E tem a Zika, a Chikungunya, tem não sei o quê. E muita gente querendo, pouca gente ganhando muito e muita gente na miséria. O sujeito é isso. Então, nós temos hoje um dever para a nossa geração, para as futuras. Eu, como sou mais velho do que vocês, já tenho netos. Eu tenho cinco. Eu tenho quatro, mas vou chegar lá. Eu estou com quatro, na verdade, o que está a caminho? Está a caminho, está a caminho. Eu acho que Jesus Cristo pregou o socialismo. Ele não pregou que ninguém fizesse nada. Ele pregou que todos trabalhassem. Se você é rico, se você é milionário, desculpe que eu não vou citar a Bíblia aqui, porque eu não li uma vez, duas vezes, mas não cheguei, não decoro coisas. Se você é rico, dê o que tens aos pobres. Eu não estou pregando isso, não. Eu estou pregando uma divisão mais igualitária. Nós temos que ter uma distribuição melhor da renda. Todos os países que fizeram reforma agrária, o Japão, os Estados Unidos, melhoraram a sua vida. O nosso regime político, o nosso sistema político tem que mudar profundamente. Eu vou lhe convidar para fazer um outro programa. Por exemplo, no Brasil, eu não acredito que houve reforma agrária no Brasil. O que parece a nossa reforma agrária? Não teve, não teve. Nós tivemos um governo que se diz do proletariado, então não houve. O governo não governa, na realidade. Nós temos aqui um problema político muito sério, que a Marília deve concordar comigo, que o governo não governa. Os executivos, na época da ditadura e ainda durante um tempo pós-ditadura, os decretos, leis ou as medidas provisórias eram implementadas. E depois o parlamento não tinha coragem de alterar o plano real. Depois que você mudou a moeda, um mês de moeda mudada, dois meses, sei lá quanto prazo que tinha, não dava para você voltar atrás. Então, uma coisa é você autoritariamente resolver as coisas. Agora, Betinho já dizia, para haver realmente democracia tem que ter liberdade, igualdade, solidariedade. Então, se nós falamos em cristianismo, sem solidariedade, sem liberdade, igualdade, que cristianismo é esse? Sem participação, ser cristão é participar. Toda a comunidade tem que participar. Agora, nós temos 10%, isso é no mundo todo, de pessoas que são deficientes ou portadoras de deficiência, não sei como é que se fala politicamente correto. E esses têm que ser alimentados, nós temos que dar a eles. Com certeza. E cabe a nós. Não é só a igreja, não, há a sociedade. E também tem que ter tolerância ou alteridade. Quer dizer, eu posso ser ateu, e já soube aqui que tem gente aqui que não tem religião, pode não ser ateu, mas não tem religião, e não é discriminado aqui. Olha que beleza. É isso que nós fizemos. Inclusive, já vem no programa de Beto. E agora eu estou aqui, eu que não sou uma pessoa exatamente religiosa, mas sou professor, e respeito, sou ecumênico, respeito todas as religiões, estou aqui discutindo e falando mais da Bíblia do que vocês. E assim, você colocou uma coisa interessante, o Evangelho de João 10, 10, ele diz, Jesus Cristo falou, eu vim para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas o fato de Jesus falar isso, essa divisão social, eu acho que você não pode afirmar, como você colocou, só para ter uma discordância, que Jesus Cristo era socialista. Capitalista que não era. Não, sim, não era capitalista, com certeza. E nem socialista, ele não era. Porque o socialista, o socialismo no mundo, ele matou milhões e milhões de cristãos, de judeus, em nome da religião, para poder retirar a religião. Então, quando eu afirmo assim, Jesus Cristo foi socialismo, o cristianismo não, a fé em nome da Bíblia. Porque o cristianismo que foi colocado não é o cristianismo bíblico, não é através do Evangelho. É só para fazer esse contraponto, porque assim, quem planta tem que colher. O próprio apóstolo Paulo, ele próprio disse, olha, quem não trabalha, quem não coma. Ao mesmo tempo tem que se distribuir a riqueza, mas é importante o trabalho, a força motriz do trabalho. Vamos lá. É só para fazer esse contraponto para poder... Não, e eu concordo, eu concordo. A verdade, a gente tem uma piada, quando eu cresci com meu pai, que a gente dizia assim, na verdade, quando eu estive com o papo, ele dizia assim para a gente, é, você está querendo me convencer que Deus está do teu lado, né? Porque assim, meu filho, Deus não tem lado, nós é que temos que estar do lado dEle. Já resolve tudo aqui. Mas vamos lá, a gente vai dar a virada. Vamos tentar ver se nesse terceiro bloco, a gente chega ao x da questão. O certo é que milhares, milhões de pessoas já foram mortas em nome da cruz. As cruzadas? Em nome do socialismo. A santa indisição, pelo amor de Deus. Por que que pessoas aceitam coisas, entendeu? O que que as leva a ter dificuldade de perceber, de ver e dizer, não, eu não quero isso. Então, o x da questão com esse programa é justamente isso. Claro que não com algo tão sério quanto isso, mas que é um questionamento que a gente precisa, e não podemos esquecer do holocausto, não podemos esquecer das cruzadas, não podemos esquecer. Porque a gente não sabe, não é muito da nossa história, por exemplo, o que aconteceu na Rússia. Não, mas, não, olha... Mas vamos nos ater ao Brasil nesse momento. O que é interessante é que uns focam um lado, outros focam o outro. Esquecem, por exemplo, a Alemanha nazista, que era capitalista. Não, eu acabei de falar, o holocausto. Que era capitalista, o holocausto. O holocausto, até a Alemanha nazista. É algo absurdo. O grande capital. Matou os judeus, cristãos. Os imperialismos, imperialismos. Mas o que que cega pessoas, então, de modo que elas não conseguem ver um erro, justamente nesse aspecto que tem, a gente observa, mais a ver com coisas que você, você, ali você deposita a sua esperança. Agora, o otimismo, o otimismo. Vamos fazer o seguinte? Vamos, o terceiro. E eu começo contigo, Marília. E aí, Marília? Eu, porque, tadinha, eu prometi, ela vai, porque não vai lá, porque não vai lá, e não vai lá, e não vai lá. Por que que é tão difícil mudar nossas crianças? Primeiro, porque mudar já é muito difícil. É, mudança é sempre difícil. Mudar a gente, mudar o nosso dia a dia, mudar a nossa rotina, já é muito difícil. Mudanças são traumáticas, às vezes, né? Na maioria das vezes, mudar é ser reformulado, né? É admitir que se estava errado. Exato, também. É uma coisa de ego, é uma coisa de transformação, né? Quando você se converte, tem a coisa do convertimento também, você se faz novo. Não é um processo simples, é um processo doloroso, né? Mudança por si só já é dolorosa. Mas ela se torna ainda mais difícil quando você não está aberto a ouvir o outro. Quando você não está aberto a conhecer outros lados, o outro lado da moeda, né? E talvez esse seja o problema atual que a gente está passando, seja a gente de esquerda, de direita, de centro, ou não tem a posição política, até porque as pessoas são despolitizadas, né? Não leem sobre política. Até leem mais agora, porque por conta do advento das redes sociais, né? As pessoas estão mais interessadas e falando mais sobre política. Estão participando mais, dá mais informação, é verdade. Se informando mais, mas aí que está também, né? As fontes de informação que as pessoas buscam, acaba que são as mesmas, né? Então, eu acredito que quando a gente democratize mais as fontes de informação, a partir da democratização dessas fontes de informação, sejam elas de extrema direita, sejam de extrema esquerda, sejam de centro, independente da posição política propriamente dita, né? Porque quando a gente vive uma democracia, como a gente diz que vive, no plano utópico, ao meu ver, mas a gente diz que vive, está lá no dever ser, está na Constituição, que a gente vive uma democracia, que todos têm liberdade de expressão. Estamos trabalhando para construí-la, né? Mas que democracia é essa, né? Se a gente só tem uma fonte de acesso de informação que está dominando todas as outras, né? Se a gente não democratiza os... Porque a informação, ela é politizada também, né? É ilusão acreditar... Totalmente. Todo mundo tem uma agenda, não tem a dúvida. É ilusão acreditar que a gente está num canal de televisão evangélico também, que não vai ter nenhuma ideologia nesse sentido. Vai haver. Claro que vai. É impossível dissociar, né? É muito difícil dissociar. Sabe o que é o problema para mim, Marília? Desculpa te interromper. Sim, sim. E de alguma forma, vou já direcionar, se bem que você pode entrar também, Zé Nóvia, para ele. Porque eu acho que o que falta para nós, e isso, claro, é complexo, porque é uma construção que demanda educação. Educação não só pela educação de papai e da mamãe, mas educação que é uma coisa chamada de senso crítico. Então, quando a pessoa não tem esse senso crítico, ela ouve essa fonte primária de informação, digamos, que o Brasil possa ter, que você está aí falando, enfim. E ela vê aquilo como a verdade, não como o ponto de vista daquele veículo. Ela não tem esse senso crítico para diferenciar. Então, ou assistir... Por exemplo, se eu leio uma revista, eu estou citando até algumas coisas, eu leio aquilo como o ponto de vista daquela revista. Mas é porque eu já desenvolviu, entendeu? E até eu tendo a me apegar mais àquilo que eu exposo, que é a minha opinião. É porque são discursos, né? E o grande estudioso de discurso, Michel Foucault, já diria que o lugar de fala é de onde você fala. E para quem você fala, é essencial para compreender o discurso. Então, é isso. Se você ler com entendimento do que você está lendo, e é perfeitamente o que você falou... Ou às vezes nem entendimento, mas no mínimo o senso crítico. Sim, e o senso crítico passa por isso. É compreender o discurso, o que é o discurso, o que é aquele discurso, quem está dizendo e para quem está sendo dito. Isso já elucidaria muito as nossas questões. Mas eu tinha dito. A gente, não sei, estamos aquém nesse quesito? Não, eu acho... Assim, um povo mais subserviente, a nossa cultura... Eu acho que o nosso otimismo, o otimismo brasileiro, ele tem que... Primeiro, nós temos uma herança cultural que é europeia, que é ameríndia e que é... Africana. Africana. Isso aí, o Dacir Ribeiro, falando sobre o povo brasileiro, sobre a política aqui, nos falou disso, essa mistura que nós somos. De certa maneira, o melting pot também nos Estados Unidos, quer dizer, a mistura deles lá... É uma lei muito diferente lá. Não, sim, mas eles têm piores problemas, mais graves do que os nossos, talvez. Tiveram, mas conseguiram resolver. Com processos, inclusive com reforma agrária, com grandes transformações que... E tem lá um processo de participação. E o processo de colonização também, que lá foi diferente. Pelo menos as colônias do norte tiveram a felicidade de serem colônias de povoamento. E não essas desgraças que foram as colônias de exploração. Com escravidão, com latifúndio, com monocultura e com toda a produção voltada para a exportação. E este modelo ainda, de certa maneira, existe no Brasil. Então, o nosso otimismo, ele não pode ser o otimismo do bobo, alegre, que está passando fome, mas está contente porque tem carnaval. Não, a gente tem que usar, inclusive, o carnaval e a alegria e a nossa criatividade, as festas juninas e outras coisas a mais, para o futebol, os esportes, tudo, para a construção de uma coisa solidária, coletiva, uma democracia. Vivemos num estado de transição. Este não é um estado democrático, não. Não, concordo com o senhor. Nós não julgamos os nossos, os ditadores que aqui assolaram, os golpistas, e aí já tem outro golpe agora. Nós não julgamos os torturadores e assassinos, inclusive, nessa votação, que é essa farsa, que mostrou o que é esse congresso. Esse congresso é de lobbies, é de pessoas que receberam muito dinheiro de poucas empresas. Aqui nós estamos num canal de televisão que, graças a Deus, que existe. Graças a Deus que existe a TV comunitária, outros canais que estão se criando. Agora, a própria TV comunitária é a TV fechada, né, TV aberta. Tem muita coisa errada nesse país. É, mas essa TV é aberta. Pois é, devia ser, não é? Não, pois é. Quer dizer, graças à internet é que a gente tem um pouco mais de acesso. Não, 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 nós estamos em TV aberta em todo o Brasil. A gente está em pouco cabo, é mais aberta. Mas eu não consigo assistir vocês aqui. Eu quero assistir divulgar... Onde que você mora, no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Mas onde, no Rio que você mora? Em Botafogo. Pois é, estamos para a Itabéca. Ah, pelo amor de Deus, tem que chegar lá. Tem um monte de montagem, mas sim. Depois, esse é outro assunto. O nosso otimismo... Na Zona Oeste, canal 42 e aqui, canal 19. Sim, é a Zé Nóbea. Um sócio a Zé Nóbea. É que o Grâmis, Antônio Grâmis, que foi morto pela ditadura fascista na Itália, ele dizia o seguinte, há de se ter o otimismo do coração e o pessimismo, ou realismo, da razão. Então, quando a gente conjuga o realismo, tem que ver a realidade, senão a gente morre. Agora, temos que ser otimistas para viver. Eu concordo em parte com o que a senhora fala, quando você fala que o Brasil não é uma democracia. Eu discordo um pouquinho, porque eu acho que nós somos uma jovem democracia que estamos evoluindo. Sabe por quê? Porque nós temos uma presidente da República, uma ex-presidente da República e demais pessoas que antes tinham assaltado o banco, foram guerrilheiros, fizeram algumas posturas alegando uma... Defender, então, um Estado proletariado. Não sou eu que digo isso. Quem diz isso é o Gabeira. Quem diz... A história diz isso. A história com a data. Não, mas assim, mas ele estava lá. Então, para não falar assim, você está colocando uma afirmação errada. Então, quando eu vejo um trabalhador como o Lula ter assumido a presidência da República, algo muito positivo, independente das discussões que aconteceram, ele tomou posse, fez oito anos de governo, reelegeu a sua sucessora. Eu posso dizer assim, o Brasil é uma democracia. O Congresso Nacional é algo que representa, infelizmente ou não, o Estado brasileiro. Aquilo que está lá é fruto do povo, de pessoas corruptas, de pessoas erradas e pessoas de bem. Aquela casa que está ali, infelizmente, representa o Estado, querendo nós ou não. O próprio Lula falou que lá tinham tantos picaretas. Então, assim, só do ponto de vista da democracia, eu acho que o Brasil é uma democracia que tem equívocos, que precisam ser melhorados e aperfeiçoados. Voltando para a questão do otimismo, eu acho que nós estamos diretamente ligados aqui à questão da nossa cultura e da formação da educação. Porque já vimos aqui no início do programa que o otimismo brasileiro é importante, o otimismo porque é das questões naturais, da questão da alegria do povo. Eu amo o meu país e eu amo isso no meu país. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque você anda na rua, você vê um camelô tomando borrachada, não estou falando daquele que vende coisa errada, não. Jogando coisa na rua, ele pega o seguinte, ele começa, tem a fé, a alegria, aquilo que vende, voltar no dia a trabalhar, abrir de novo a birosca dele e tal, isso é muito bom. Mas a questão da manipulação do otimismo, que tem a ver com o nosso foco hoje, você olhar algo muito ruim e não querer modificar. Eu acho que está diretamente ligado ao senso crítico. Porque, assim, colocar, para quem nós estamos falando, é muito interessante para você fazer o discurso, colocar, mas quem tem esse senso crítico? E o senso crítico vai acontecer com a educação. E, infelizmente, avançamos muito pouco na educação de base. E o Brasil, um país, e aí eu ouso dizer que não há interesse dos grandes, dos grandes que haja uma educação. Porque quando eu educo o povo, eu dou formação, eu dou conhecimento, eu vou gerar um senso crítico. E aí o senso crítico, com a sua base científica, empírica, conhecendo a questão sociológica, filosófica, vai me fazer observar no meu otimismo. Espera aí, o meu otimismo é burro ou não? O meu otimismo está me fazendo ser massa de manobra ou não? Porque o que eu vejo hoje são massa de manobra. E o Brasil foi para a rua, a grande população foi para a rua porque faltou comida, a economia quebrou. E se a economia não tivesse quebrado, estaríamos aí, de repente, ainda, só que começou a dificultar. Desculpa, eu vou ter que discordar de você. Com o maior prazer. Porque quem foi para a rua agora foi a nossa classe média, que foi para a rua, foi a classe média, porque foram 54 milhões de votos a favor do governo, né? Sim, governo com o PMDB e o PT, não apenas do PT, como a conjunção de partidos. Isso também é um pouco de ilusão acreditar que as pessoas votaram no PMDB. Não, acreditar que a presidente Dilma teve 54 milhões de votos, você me desculpa. Tá, tá bom. Não, ela teve. A gente vota. A gente vota. Tudo bem. A presidente teve 54 milhões de votos. A presidente também. E o vice junto. Ok, três milhões de pessoas foram para a rua. No Brasil, atualmente, se vota, na realidade, por uma chapa. Sim, é. A cabeça da chapa é diferente. Eleitoral. Em 1962, quando foi eleito Jânio e Jango, o sistema era diferente. Agora, então, eu acho que é o seguinte, a questão do otimismo, por que o otimismo ou a religião, que tem muito a ver com o que? Eu acho que toda religião, toda ela, todas elas são otimistas. Fala de um mundo melhor, de um mundo melhor, talvez após a morte, ou talvez também vida, né? Tem até uma música que diz isso. Eu estou do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na Terra a gente tem que fazer alguma coisa para viver. Alguma coisa. E a luta é importante. A participação. A participação. A luta cidadã. A luta legal. Porque, inclusive, a Dilma, quando foi deposta por este golpe, que isso foi um golpe. É um golpe para lá. Sim, você pode discordar, e muita gente discorda. A Rede Globo também discorda, o Bolsonaro também discorda. Eu discordo também. O Bolsonaro não está aqui, não. Eu sei, eu sei. Mas ele não está aqui. Mas ele está presente na cabeça de muita gente, porque a grande mídia... Não, mas a gente não pode fazer esse paralelo, dizer que quem é golpe é o Bolsonaro. Não, não, não. O que você está fazendo assim? Eu não estou fazendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, a grande mídia... Eu não sou nem Globo e nem Bolsonaro. Eu discordo. A grande mídia está articulada, a oposição sistematicamente sabotou este governo, sabotou este governo. Mas foi a mesma mídia que colocou o governo lá. E este Supremo Tribunal Federal, o senhor Gilmar Mendes já foi acusado pelo senhor Joaquim Barbosa, que já foi líder de revistas aqui nesse país, dizendo que ele era um bandido que vivia com o guarda-costas lá em Boiânia. Como ele falou também, vocês não me lembram. Licença, senhor. Vamos fazer o seguinte, porque eu tenho que chamar o bloco. Tá, pois não. Mas eu vou só dizer, a gente observa aqui nas falas como, de alguma forma, não apenas por otimismo, mas como a gente tem apego às nossas posições políticas e mesmo diante de provas incontestáveis, a gente não muda. Não, não, mas olha só. A gente fortalece. Não, a gente continua, já, já, você fala. Isso não é. Mas não tem pró. A gente vai terminando um grande programa por aquilo que foi veiculado e por aquilo que não foi, porque nos intervalos, aí, né, por exemplo, agora a gente acabou de ter uma discussão aqui que, para mim, demonstra com toda clareza a proposta do programa, como a gente tem dificuldade com a racionalidade diante do apego que temos aos posicionamentos políticos que estão enraizados por N questões, inclusive pelo otimismo. Quero agradecer enormemente, grandemente, ao Zenob Fonseca. Obrigada, Zenob, por retornar ao programa. Para mim é um prazer enorme estar aqui diante de um tema tão relevante para a nação brasileira. Nós temos visto diariamente, você e eu, diariamente nos jornais, o grande caos que o Brasil se tornou a economia, de diversos, todas as matizes políticas, pessoas sendo acusadas, denunciadas, desvio de corrupção, porque na sua mesa, na sua casa, falta remédio, falta comida. E quantos milhões de brasileiros estão desempregados? Nós temos um índice absurdo de desemprego em razão de uma crise econômica e política. Nós temos visto também no Congresso Nacional, aquilo que foi pela mãe, pelo pai, pela tia, a votação do impeachment, dentro de um processo legal, constitucional, onde nós temos um Supremo Tribunal Federal, que oito, são 11 ministros, desses 11, oito foram indicados pelo atual governo federal. E esse Supremo Tribunal Federal, em todas as vezes que foi em Estado, declarou que o processo de impeachment, de mudança do impedimento constitucional do presidente da República foi legal. Ou seja, nós estamos em dia de uma crise, e essa crise nos faz, dentro do nosso otimismo, eu sou otimista, eu acho que o Brasil vai mudar. Se o atual presidente, em exercício, Temer, não vai ser bom ou ruim, vamos esperar para ver. Agora mudança... Mudança, as mudanças virão, porque se ele não for bom, vamos para a rua. Não votei na atual chapa, não votei no vice-presidente Michel Temer, mas eu acredito, como brasileiro, que nós podemos e necessitamos que o país avance, porque nós somos trabalhadores, acreditamos que o Brasil vai superar isso, independente de quem seja o governante. Haverão eleições... Na verdade, depende, então, mais de nós, depende deles, por isso que a gente tem que ter tanto cuidado de quem a gente escolhe, mas depende também de nós, desse aspecto que o professor falou, da gente entender a comunidade e não simplesmente delegar para Eu acho que dentro, assim, dessa oportunidade final, eu acho que vale muito a pena... Nas palavras finais, eu já estou debatendo. É importante muito o meu voto. Em outubro teremos eleições. Escolha um governante que possa efetivamente representar o povo, porque nós temos hoje pessoas que representam mal. Então, aquilo que representa mal tem que ser modificado. Quem está no governo, nós vamos para a rua de novo. Se não for bom, vamos levantar, vamos exercer a nossa cidadania e falar, ó, está errado, vamos modificar, porque a manifestação popular, o empoderamento através da educação é que vai mudar essa nação, sob o ponto de vista de melhoria. Eu acredito que o Brasil vai mudar e nós vamos contribuir, eu e você, com o nosso trabalho, com a nossa fé, com a nossa alegria, para que o Brasil seja melhor. Marília Garal, muito grata, bom te conhecer e obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Sobre a crise, né, falar de crise, você fala de desemprego, aumento de taxa de desemprego, isso aí é questionável até do ponto de vista econômico. Marília, há uma crise. Há uma crise política, principalmente. Eu moro em Belém do Pará, há uma crise. Há uma crise política, muito grave acontecendo. É, só que essa crise política, ela acaba refletindo na crise econômica, até porque é um país em crise política, em instabilidade política, como está o nosso, não é um capital aberto no mercado econômico mundial, internacional, para ser um país visto como um bom investimento. Então, essa crise política acaba refletindo nessa crise econômica, que acontece desde o momento que Dilma foi eleita, é que ela não conseguiu governar, porque havia uma crise política ali, né? E além dessa crise política do Executivo, a gente tem uma crise de representatividade também no Congresso, que é muito a se pensar, essa crise de representatividade, do pelo meu cachorro, pela minha mulher, pela minha família, e assim por diante. Pela família é legal, pelo cachorro não, mas pela família é legal. É, por todos. É, pelo particular, né, sempre pensando no particular. O Congresso votando sempre pelo particular, nunca pelo público, né, nunca pela sociedade brasileira, nunca pelos meus eleitores, né. Mas muitos votaram pelos seus eleitores, é verdade que você já dica. É, também, também, é porque, mas enfim, por que que eu estou falando disso? Porque essa crise política é um momento para a gente repensar e talvez recolocar em pauta aquela reforma política que a gente foi tanto para a rua lutar e pedir em 2013, que não aconteceu, porque o PSDB barrou, né, é, a gente ir para a rua atrás disso, porque o governo Temer não é legítimo, as pessoas não vão, é, pode melhorar, pode melhorar, não sei se pode melhorar. Eu acredito que daqui a um tempo, como você falou, a gente vai estar nas ruas de novamente, entendeu? Então, o que a gente coloque em pauta, já a gente tem tempo para tocar essa reforma política, a gente tem até 2018, tem que ser 180 dias antes das eleições para ter uma reforma política em pauta, que a gente, pelo menos, tente tocar isso, para ser algo que tenha, não tenha sido em vão, que não tenha sido um golpe aberto, um processo de impeachment em vão, que seja para a gente repensar essa crise política que a gente está passando nesse momento. Obrigada, professor Paulo César Ribeiro. Eu acho que a crise é uma ótima oportunidade para as mudanças, para as grandes transformações. E eu acredito muito que vamos ter um Brasil melhor, ainda talvez este ano, ou talvez no ano que vem, porque as escolas estão sendo ocupadas por alunos, os ladrões de merenda dos governos estaduais, os ladrões que não têm dinheiro para pagar, os aposentados, os trabalhadores de todos os setores, inclusive do setor de segurança, eles vão ser castigados. Eu acho que a Operação Lava Jato tem que ir até o final, todos têm que ser punidos, não apenas de um ou de outro partido, não tem que haver seletividade. O senhor Gilmar Mendes tem que ser chamado a atenção pela corredoria e retirado do Supremo Tribunal Federal, o que é uma vergonha, devolver um processo sem investigação com 24 horas. Então, nós temos que limpar esse judiciário que nós temos, nós temos que limpar esse executivo que nós temos, sem financiamento empresarial de campanha. Cada cidadão pode doar, no máximo, R$ 50,00 e acabou. Financiamento público de campanha, tem que ter uma reforma política, tem que ter uma constituinte exclusiva nesse país. Nós temos que fazer uma verdadeira revolução democrática, não foi aquele golpe de 64, nem esse golpe aqui, não. Vamos ter com participação popular. Então, a minha esperança é que nós temos que, como avós e como pais, proteger esses garotos e essas meninas que estão ocupando as escolas, porque o caminho tem que ser esse. Se o Estado não faz, o cidadão faz. Nos países democráticos, é isso que acontece. Cada um de nós... Os cidadãos e cidadãs vão e tomam, porque é assim que se conquista a liberdade, com solidariedade, igualdade, participação e respeito às diferenças. Obrigada, professor. Cada um de nós pode realmente colocar seu ponto de vista, mas eu acho que a ideia era a gente debater as pessoas, mas quem está nos assistindo atento, pode perceber o quanto o tema se aplicou a nós mesmos aqui. Esse apego, essa irracionalidade em alguns momentos e lampejos de racionalidade normal do ser humano. Mas isso não foi dito para... Essa observância, eu creio, ela é importante para cada um de nós olhar para si e dizer, epá, até que ponto realmente que eu estou sendo racional para o meu próprio bem. E, dessa forma, buscar mudanças que eu preciso para mim e para a minha coletividade. E, claro, para acabar de cabeça para cima, como sempre, música. Amanda Rodrigues. Obrigada a todos. Senhor, eu confesso, nem sempre tem sido tão fácil assim, Senhor. Eu confesso, depois de todas as promessas que me fez, eu ainda tive coragem de dar os meus ouvidos a dúvidos a dúvidas e ao medo, mas eu sei quem é que nunca mudou, eu sei quem é que nunca falhou, eu sei quem permanece fiel, eu sei de quem são os planos que nunca se frustram, eu sei quem não é filho do homem pra quem menta, eu sei quem é que precisa mudar. Por isso, faz meu vaso novo, faça tudo novo. Se for preciso quebrar, pode quebrar, porque eu confio no oleiro. Eu complete a sua obra da maneira que queres fazer. Eu quero ser como um vaso refeito por ti, com a água da vida enchendo-me. Senhor, eu confesso.